Olá, sejam novamente muito bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. O meu nome é Rui Machado, Diretor de Investimentos da IEM Estão Ativos. Hoje serei acompanhado pela Ana Luísa Aguiar, Estoura de Fundos do nosso Departamento de Taxa de Juro e uma das pessoas responsáveis pela nossa análise ISG. Para alguns este acrónimo e toda esta temática relacionada com o investimento sustentável é ainda um pouco desconhecido, portanto vamos aproveitar este podcast para falar um pouco sobre esses temas de forma que a economia sustentável pode vir a afetar aqui os nossos investimentos. Antes de começar a conversa aqui com a Ana, começamos como habitualmente por uma breve resenha do mês transato, o mês de setembro, um mês que mais uma vez muitos investidores preferem ver pelas costas e portanto deixou mais recordações. Tivemos novamente os mesmos temas a dominarem a atualidade, nomeadamente a inflação e a subida de taxas de juros. Se bem se recordam, no podcast anterior tivemos o António Dias, o nosso responsável dos fundos de ações, com uma visão menos animadora e infelizmente essa visão veio um pouco a confirmar-se e tivemos desvalorizações quer nos mercados acionistas, quer nos mercados obrigacionistas. Desvalorizações essas que se situaram entre 6% e 9% para os mercados de ações e superior a 3%, queda superior a 3% para os mercados obrigacionistas. Deixamos isto um bocadinho para trás e começamos aqui a nossa conversa com a Ana. Ana, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso MGA Podcast. Começamos precisamente por ESG, o que é que significam estas letras e que impactos é que podem ter no nosso futuro. Obrigada pelo convite desde já. Então, ESG é uma sigla que significa Environmental, Social and Corporate Governance e diz respeito a critérios ambientais, sociais e de boa governação empresarial. Critérios esses que devem ser adotados pelas empresas para atraírem investidores socialmente mais conscientes. As questões de foro ambiental têm a ver, por exemplo, com a forma como a empresa gera os seus recursos, que são escassos, cada vez mais escassos. Por outro lado, o que o tratamento é que dá aos resíduos industriais, qual a sua pegada de carbono, entre outros. As questões sociais têm a ver, por exemplo, com a relação que a empresa estabelece com o próprio colaborador, se põe em prática práticas de inclusão social, se preocupa com a comunidade em que está inserida, sobretudo o impacto que essas atividades têm nessa mesma comunidade, entre outras coisas. Do ponto de vista de governação, aqui temas mais relacionados com o controle interno da própria empresa e que têm a ver, por exemplo, com a independência dos altos cargos, o esquema de remuneração salarial, a própria transparência do reporte financeiro, entre outras coisas. Portanto, todos estes temas são de extrema importância e grande parte deles vão-nos permitir alcançar os objetivos a que nos propusermos, em termos mundiais, mas também em termos europeus, nomeadamente a neutralidade climática na Europa até 2050. Ok, Ana, mas isso é do ponto de vista um bocadinho mais teórico, no ponto de vista prático, o que é que isso tem de implicações nos processos de investimento das empresas? E se calhar ainda mais importante, e é isso que temos tido perguntas recorrentes dos nossos investidores, é como é que isso poderá potencialmente afetar as nossas rentabilidades? Ora, o ESG veio a crescer ao nosso tradicional processo de análise financeira, ou seja, no fundo, é como se acrescentássemos uma nova camada na avaliação que já fazemos dos emitentes em que investimos. Se nós de antes olhávamos para muitos indicadores, como por exemplo, a evolução das margens operacionais, a evolução dos níveis de endividamento, salvabilidade, etc., hoje em dia olhamos para isso e também para outros indicadores, como se existem práticas de igualdade de género, qual é o número de emissões de CO2 emitidas, etc. Mas o mais importante do que isso é avaliarmos qual a proatividade e o verdadeiro compromisso da empresa em abraçar estas três temáticas que estamos aqui a falar, ambiental, social e de boa governação. Em relação às rentabilidades, as rentabilidades vão sempre depender do perfil de risco do fundo e esse perfil de risco vai sempre incluir a tolerância ao risco financeiro, mas também às questões ESG. Eu não acredito que as rentabilidades vão alterar substancialmente só porque surgiu ESG. O perfil dos emitentes em que vamos investir é que vai efetivamente mudar. Na medida em que nos queremos pautar pelas melhores práticas de mercado, vamos investir naqueles emitentes que já estão ativamente a abraçar a temática do ESG. Para concluir, apenas dizer que se excepcionalmente ou hipoteticamente quiséssemos investir num emitante que não é tão proativo em matéria de sustentabilidade, então aí teríamos que exigir uma taxa de remuneração superior. Isto porque o investimento em si é mais arriscado, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista do ESG. Por outro lado, ao estarmos a exigir uma taxa de remuneração superior mais cara para o emitante, estamos precisamente a dar-lhe os incentivos que ele precisa para abraçar esta temática. Porque me parece importante há uma forma de dinamizar também, se calhar os critérios de exclusão acabam por não ser a melhor prática, mas sim impulsionar a que as empresas façam um bocadinho melhor. Este tem sido um ano particularmente difícil nos mercados financeiros, seja ações, seja obrigações, o que levou a que alguns viessem pedir um bocadinho um adiamento ou uma ponderação nos critérios de ESG porque leva na prática também a um acréscimo de cuspe, ao menos uma fase inicial de lançamento. Achas que este processo pode ter algum atraso ou sofrer algum retrocesso? Ou pelo contrário, pelo facto, por exemplo, da Europa agora ter uma maior dificuldade no acesso a matérias-primas, nomeadamente energia, portanto, isso vai fazer com que a transição energética seja potencialmente mais rápida e na prática, portanto, impulsionar o processo de economia sustentável? É sim, eu não acredito que haja uma aceleração desse processo, muito pelo contrário. Perante um cenário de recessão económica, que é um cenário bastante pausivo à data de hoje, acho que mais provavelmente as empresas vão ser incentivadas a adiar estes planos de transformação energética e de expansão económica. Mas não seja porque vão preferir ter uma postura muito mais cautelosa, em que aumentam os seus níveis de liquidez, ao invés de estarem a utilizar essa musculatura financeira para financiar estes projetos de expansão. Em relação às escassez de matérias-primas que referiste, e que são uma consequência desta crise energética e do braço de ferro russo, esta realidade permitiu-nos olhar para determinados segmentos de atividade, segmentos industriais, de uma outra forma. Por exemplo, a energia nuclear surge agora como uma alternativa bastante válida, disponível e necessária, tendo em conta a escassez do fornecimento de gás. Apesar de sabermos que um desastre nuclear teria um efeito muitíssimo nefasto, que era em termos sociais, ambientais e também económicos. Por outro lado, ainda relacionado com este tema da guerra, temos, por exemplo, a questão do armamento e da defesa. Esta tem sido uma indústria que estava a ser posta completamente de parte nas políticas de investimento das grandes casas gestoras e agora estão a reunir cada vez mais apoiantes, no sentido de não serem tão penalizados do ponto de vista da taxonomia europeia, sobretudo agora que os governos europeus até estão dispostos a alocar uma porcentagem maior do seu orçamento para financiar esta atividade. Posto isto, ela continua a ser vista como sendo prejudicial, na medida em que tem sempre algumas histórias de corrupção associadas, continua a ter um impacto bastante negativo em termos ambientais, mas tudo isto é questionável ou perde um bocadinho de relevância quando estão em causas as vidas da população de um país. Certo, certo. E esse é um ponto importante que leva à próxima questão que é, na prática, todo este processo ISG ainda é um processo em desenvolvimento, não parece ser fechado e, portanto, parece-me que essa é uma questão também importante, nomeadamente, o que é que nós consideramos ISG e o que é que abarca ou não algo sustentável. Na mesma linha, nós vemos ainda pouca uniformidade na divulgação da informação. Há uma série de iniciativas legislativas por parte dos governos e mesmo das autoridades da Comissão Europeia, por exemplo, a tentar uniformizar e, de alguma forma, padronizarem essa divulgação da informação, mas a verdade é que isso ainda não acontece, de uma forma mais clara. E depois existe uma enorme diversidade do tecido empresarial. Empresas de maior dimensão, de menor dimensão, de diferentes setores, de diferentes países. Como é que tu vês tudo isto evoluir? Ora, o ano de 2022 tem sido um ano de transição, ou seja, é um ano em que as entidades financeiras estão a ser incentivadas, na base do seu melhor esforço, a adaptar as suas políticas de investimento e as práticas de aconselhamento financeiro, no sentido de abraçar esta temática. A partir de 1 de janeiro de 2023, estas mesmas entidades vão ser obrigadas a divulgar qual é que é a porcentagem de alinhamento destes produtos financeiros com o regulamento da União Europeia. E, por outro lado, também nesta data, as empresas ou os imitentes terão que divulgar todo um conjunto de informações que medem, precisamente, o impacto que as suas atividades têm no âmbito destas três áreas que estamos aqui a falar. Em relação ao tecido empresarial português, diria que o maior desafio e também a maior dificuldade tem precisamente com a medição deste impacto, ou seja, a realidade que vivíamos é que estas empresas não tinham, não estavam munidas de instrumentos capazes de medir, sobretudo em termos ambientais, o impacto que as suas atividades tinham. E estes instrumentos são extremamente pesados dentro da estrutura de custos destas empresas que são de menor dimensão. Portanto, respondendo à tua pergunta, diria que as maiores dificuldades não têm tanto a ver com, propriamente, a dispersão setorial do tecido empresarial português, mas sim com a dimensão destas empresas. Por fim, apenas acrescentar que esta necessidade de reporte por parte das empresas leva a um segundo nível de preocupações ou dificuldades que têm, precisamente, a ver com o que disseste, com a uniformização de informação. Ou seja, uma vez reportada essa informação, tem que haver aqui um esforço de harmonização, uniformização, para que nós, investidores, consigamos estabelecer comparações justas quando estamos a avaliar as empresas em que vamos investir. E, portanto, é todo um processo, mais uma vez, que ainda estamos a meio do caminho, se tanto. Para finalizar, Ana, o que nós temos visto é uma grande sensibilidade por parte dos países da população do norte da Europa em relação a estes temas e, portanto, não só me parece que estão mais avançados a nível da sensibilidade ao tema, como a nível da exigência e até a divulgação da informação estão um bocadinho mais à frente, chamemos assim. O que nós temos visto, pelo menos no sul da Europa, nomeadamente Portugal e Espanha, que nós temos um contacto mais próximo, parece haver uma menor sensibilidade e, portanto, não é um tema que surge na ordem do dia. Tu vês, Augusto, no futuro, um maior alinhamento desta tal sensibilidade em relação a estes temas? Ou, pelo contrário, há sempre características especiais de cada região, o que faz com que o ESG, a forma como é visto o ESG no sul da Europa e no norte da Europa, vai ser sempre um bocadinho diferente? Ora, essa pergunta entra precisamente em consideração com questões culturais, não é? Os países do norte da Europa sempre, tradicionalmente, sempre foram mais sensíveis a estas semáticas e já por isso sempre houve maior procura por este tipo de produtos especializados em ESG, muito mais do que nos países do sul. O que acontece é que a consciencialização por parte das empresas e por parte de todos nós enquanto indivíduos e, por outro lado, a regulação que está a ser imposta ao nível da União Europeia vai acabar por forçar esta uniformização, ou seja, vai acabar por haver esta convergência que será imposta até para os mais céticos que não acreditam tanto no valor do ESG. Portanto, diria que este processo de convergência é um processo natural a ocorrer. Por fim, apenas dizer que, para todos nós, este tema do ESG parece ser uma grande novidade, mas, de facto, num muito curto prazo, ela vai passar a ser a nova normalidade. Pois é, isso também me parece. Não sei se será num muito curto prazo e se veremos lá mais à frente, mas sim, também acredito nesse processo. Muito obrigado, Ana. Resta-me também agradecer a todos os que nos acompanharam e, já sabem, subscrevam as nossas redes sociais em arroba e amestondativos. Obrigado e até breve. Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A MGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que lhe possam adver. Quaisquer renovidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia da renovidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em mga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IEM gestandativos ou para o número de telefone 21 120 9100, segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.